Sol, ar puro e muito contato com a natureza. Tudo isso e muito mais pode ser encontrado na Lagoa Maior. Aqui é sinônimo de diversão para todas as idades e tribos. Tem gente que prefere se recostar na grama e ficar assim, de papo pro ar, sem fazer nada. Já outros gostam mesmo é de agito, seja no skate ou nos patins. Um ponto de encontro para visitantes e moradores de Três Lagoas. Assim pode ser definida a Lagoa Maior, um dos principais cartões postais da cidade, que atrai milhares de pessoas nos seriados e finais de semana. E há momento também para apreciar as boas coisas da vida. As aves se exercitam e seduzem os olhares dos visitantes. Os bichinhos realmente aqui são uma atração à parte, como essa capivara, que despertou a atenção de adultos e crianças. Seu Laércio ficou encantado com o que viu. Muito bonito. A natureza é a nossa coisa mais linda. Aí o jeito foi trazer as filhinhas também para ver? Com certeza. É as que chamaram eu, que eu estava do lado ali. Já a filhinha dele ficou meio assustada ao se deparar com um animal que ela jamais tinha visto. Assim, de tão perto. Ô, Maisa, o que você achou da capivara? Eu tenho medo. Ah, como é bom ser criança. E o que não falta aqui é a opção para elas se divertirem. Tudo é de graça para a alegria delas e dos pais. O parquinho fica lotado. E os bichinhos demonstram que tem energia de sobra para aproveitar cada brinquedo. É o caso da Giovana, de quatro anos. E aqui, o que você acha desse local? Legal. Muito gostoso. E tem gente que fez da Lagoa Maior o local de trabalho. Seu Virgílio vende água e picolé. E garante que dá para faturar um dinheirinho extra. A gente vende um pouco d'água, bastante picolé. Dá para ir levando a vida. Faturar um pouquinho aí com a Lagoa. Dá para faturar bem. Tudo sal, domingo, os feriados, a gente está aqui. Seja para passear tranquilamente com a família, os amigos, ou mesmo para dar aquela corridinha, a Lagoa Maior é uma opção de lazer saudável. Clayton gostou do que viu aqui. É um local agradável, onde todo mundo pode estar curtindo o lazer na parte da tarde, de manhã. Mais um dia está terminando. O sol vai caindo no horizonte, anunciando o fim de tarde. Aos poucos, os visitantes vão embora. Mas toda essa beleza estará aqui disponível para quem gosta e deseja apreciar. Enquanto o sol, enquanto o sol, ainda terá. Enquanto o sol, enquanto o sol.